Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre os mistérios que compõem o oceano e um relato de um militar de alta patente do exército russo que chegou a confrontar esses seres aqui, meu irmão. A coisa é bizarra. Se você acha que os mistérios estão relacionados aos teus, eu digo pra vocês que tem muito mais coisa no oceano. Menos se sabe sobre o oceano do que a própria lua. E os mistérios que compõem o oceano beiram a insanidade. Principalmente por raças de híbridos, que nós vamos comentar e fundamentar aqui. E também os confrontos entre a raça humana desde os períodos antigos até os dias atuais. Nós vamos falar sobre esse assunto. Esse PDF, já sabe, ele se encontra disponível no nosso veículo de comunicação oficial. Peço pra você deixar o seu like, isso é extremamente importante pra divulgar esse projeto. E também participar da nossa nova turma lá no Telegram pra você poder ser avisado quando forem abertas novas vagas para o conteúdo prêmio, que é onde eu leciono, é onde você obtém o meu contato pessoal. Ok? Então, é muito importante, vale muito a pena. Recomendo que você pause o vídeo, participa lá do nosso Telegram oficial e também da nossa nova turma pra você ser avisado. Ok? Pois bem, senhores, nós iremos falar sobre as sereias. E será que, de fato, isso aqui tem a ver com a Disney, com a Marvel? Ou será que é algo muito mais miraculoso do que Hollywood, né? E a ciência atual tenta falar, né? Pois bem, há testemunhas que relatam encontros com criaturas marinhas de origem extraterrestres e objetos altamente incomuns avistados no fundo do mar. Eu já falei, discos voadores que caíram no oceano, lugares que foram interditados pelo Exército, você não pode fazer exploração, pescadores que chegaram a dar de cara com esses seres aqui, os relatos são aos montes, tá? Uma das declarações mais impressionantes vem do Major General. Olha o nível da hierarquia desse cara, né? E eu não vou saber falar o nome dele em russo, tá? Comandante da Marinha Russa. Irmão, você não tá falando com um cara que é qualquer coisa. O cara que chegou a ser Major e General é um cara exímio, é um cara que trilhou uma carreira de 20, 30, às vezes 40 anos com exímio. Então, pro cara falar de sereia, é porque a coisa realmente foi real. Tu pega, por exemplo, o Homem-Henorante Richie de Burgess, falando lá do... escrevendo um livro, né? Na Antártida, por exemplo, falando de uma raça alienígena que vive lá, ou de seres humanos, talvez, a origem da Terra, alguma coisa desse gênero. O cara, o soldado mais contemporâneo dos Estados Unidos naquela época, o cara falar disso aí... Meu irmão, é porque realmente a coisa... Porque o cara, quando ele fala isso, ele prejudica a sua própria carreira. E é exatamente o que aconteceu com esse cara aqui. Então, o cara abriu a boca e fala lá sobre o que ele encontrou no oceano, é porque a coisa era insana, tá? O Major afirmou que ele e a sua equipe de mergulho, a muitos, a muitos, avistavam e encontravam uma raça de alienígenas humanoides que foram apelidados de os nadadores, tá? Bom, o conceito de alienígena aqui é porque é desconhecido para os seres humanos. Para nós que já estudamos a cosmologia hebreia, a cosmologia não só dos hebreus, mas do mundo inteiro, nós sabemos que os anjos criaram híbridos. Você tem o centauro, tem o minotauro, você tem lá no Egito o ser humano com cabeça de águia, cabeça de... de pássaro. Você vai vendo... Por exemplo, no Brasil nós temos a história da... da cuca, que na verdade é um réptil pararapururuliano que vivia no subsolo da terra e raptava o pararapururu com o elenco da páscoa crianças. Então existem histórias no passado que fazem referência de São Jorge o Dragão, por exemplo, a história de Portugal, né? Onde simplesmente um soldado de guerra foi lutar contra o dragão para que o dragão não comesse a frio do rei. Então tem histórias que muitas vezes você vai achar que é maluquice, que... Ah, esses caras inventaram, meu. Será que inventaram mesmo? Então você olha para isso aqui e você fala assim, meu. Que foto bizarra. E essa imagem, ela foi capturada no Mar Báltico, tá? Você olha para isso aqui e você fala, pô, peraí. Mas nesse ser aqui, ele parece um ser humano, só que ele foi adaptado para o mar. Qual que foi a ideia aqui? Eu vou explicar isso aqui e a gente continua a aula. Qual que foi a ideia? Lembra de Nimrod? Lá na Bíblia, Nimrod construiu uma cidade nos céus para afrontar a Deus. É isso que a Bíblia fala. No livro de Jazar, que é uma versão alternativa da Bíblia, livro de Jazar é como se você lesse a Bíblia só por outro ângulo, não pelos caras convencionais, mas pelos caras de fora. No livro de Jazar é dito que Nimrod tinha pavor do dilúvio. Nimrod tinha tanto medo do dilúvio e dos cataclismas que ele queria sair dessa realidade. E por isso se construiu a Torre de Babel. Ele tinha medo que o Criador mandasse o dilúvio. Aí as pessoas vão dizer assim, ah, mas o Criador prometeu que só haveria um dilúvio, correto. Só que a inversão magnética cai água pra cacete. Não é o dilúvio de Noé, mas tem regiões que são inundadas. Isso é óbvio. Então ele basicamente tinha medo, ele queria sair dali. Então você vai pegando as histórias, você vai entendendo. Então os grandes governantes de sua época, é dito na Bíblia que eles se esconderiam dentro de montanhas, em bolsões de ar, e muitas vezes civilizações foram construídas em cima de rocha, em lugares altos. Tu pega, por exemplo, civilizações na Ásia, os caras construíram uma cidade inteira. Pega Machu Picchu, por exemplo. Os caras construíram uma cidade inteira no topo da montanha, meu irmão. No topo da montanha nem água tem. Tu tem que viver de sereno. E aí você imagina, por que alguém vai fazer uma enhaca dessa? É muito simples. Os caras tinham medo daquela inundação voltar novamente. E aí, qual foi a estratégia dos anjos? Lembrando que os anjos tinham alta tecnologia, discos voadores e tudo mais. Qual foi a estratégia dos anjos? Usando de influência, eles criaram uma raça que sobrevivesse ao dilúvio. Então essa raça de sereias é uma raça que foi preparada para sobreviver ao náufrago, ao dilúvio. Porque os anjos precisam de pessoas para o servir. Tanto que os greys, anunnakis, são sempre servos de algum tipo de deus. Os íris, por aí vai. E aí tinha os réptil, pararakrolianos, draconianos. E eles criaram as sereias para serem uma raça que servisse eles, caso ocorresse o dilúvio e tudo viesse para o ralo. Então é uma raça que foi criada depois do dilúvio com o intuito de sobrevivência. Então são seres humanoides que conseguem respirar debaixo d'água, conseguem enxergar no escuro. Além de se comunicar verbalmente, eles emitem uma frequência de comunicação, como se fosse uma telepatia. É o que o golfinho faz hoje. Ele consegue ecoar um som que chega a ser capturado por cinco quilômetros de extensão. Eles criaram os seres e seres inteligentes. Eles criaram esses seres inteligentes para servi-los. Então essa que era a perspectiva. Aí você fala assim, mas não faz muito sentido, porque não teve um dilúvio. Olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui. Repare bem. Esse aqui é o mapa da ONU. Deixa eu pegar aqui. Espera só um momento. Aqui. Esse mapa que vocês estão vendo é o mapa da ONU. Isso aqui não tem nada a ver com o dilúvio. Nada a ver com o dilúvio isso aqui. O dilúvio cobriu a terra inteira de água. Isso aqui não tem nada a ver com o dilúvio. Olha só. Olha para como é que é o formato da Terra hoje em dia. Esse é o formato da Terra. Agora, senhoras e senhores. Olha como é que era a Terra no passado. Olha o dobro de continentes. Só que esse mapa tem 500 anos. Esse mapa aqui, ele tem 500 anos. A diferença desse mapa para esse mapa aqui que você viu é apenas 500 anos. Ou seja, em 500 anos, todos esses continentes foram nalfagrados. Todos eles. O Brasil era imenso. A América do Sul era imensa. Olha só. Foi varrida do mapa. Essas regiões foram varridas do mapa que estão debaixo do oceano. Então, olhar para a Nimrod, olhar para a galera que tinha medo do oceano, não é algo maluco. Ah, o cara tinha medo. Não, 500 anos. Naufragou tudo. Então, o que muitas vezes as pessoas não entendem na Bíblia é que o cara tinha medo de verdade. Nimrod era com medo de Deus. Todo mundo tem medo de Deus. Isso é óbvio. Mas o medo do Nimrod, qual que era? Pô, era que a água inundasse e cobrisse regiões inteiras. Agora, por que Nimrod tinha esse medo? Porque, realmente, o cara vivia milênios. Aí, o cara olhava para aquilo ali, ele conhecia uma região, passava 400, 500 anos, 600 anos, aquela região estava submessa pela água. Então, o cara já tocou na cabeça que uma hora ou outra ia chegar nele. E por isso, deixa eu voltar o foco aqui, por isso que ele desenvolveu a Torre de Babel. E aí, os anjos, já entendendo que a coisa ia acontecer, o que eles fizeram? Bases subterrâneas, deixaram, pegaram regiões onde é rocha firme e desenvolveram uma tecnologia em bases subterrâneas. Primeiro, pegaram a borda da Terra, a Antártida. E dali, é o lugar que menos sofre que a inversão magnética. Criaram uma civilização ali. Fizeram túneis que atravessam todo o planeta. E fizeram regiões de, por exemplo, Shambhala. É uma região dos budistas, onde tem uma civilização com milhares de pessoas. Seres humanos não, mas não sei lá o que tem lá, mas são seres, dizem eles que estão protegendo o reinado do rei, que tem ali humanoides. Quem mexeu com isso muito foi o bigodudo, que chegou a ir para Shambhala e diz dele que Shambhala é um âmbito tecnológico. Mas ninguém quer falar o que é Shambhala. E aí, Shambhala é uma região dos budistas, onde você encontra uma civilização mais avançada. E aí vai, meu irmão, cidade Eldorado, nas Américas, toda a região subterrânea foi construída para suportar tanto o dilúvio quanto as intempédias do tempo. Então os anjos fizeram isso. Só que, além dos anjos criarem essas bases subterrâneas, toda hora, acaba 400, 500 anos, que tu começa a olhar para os lugares, os lugares começam simplesmente a serem naufragados. O que os caras pensaram? Poxa vida, daqui a pouco vai tudo virar água. Aí os caras foram lá e desenvolveram. Inclusive a gente tem aqui a imagem deuses mesopotâmicos. A imagem de quê? De antigas civilizações alterando o DNA humano. Isso aí já é algo sabido. Já deixa eu ver se eu acho uma imagem de referência aqui para vocês. Mas quando vocês procuram deuses mesopotâmicos, você encontra um deus com uma pinha na mão redefinindo o DNA humano. Para quê? Para sobreviver a esses novos cataclismos e tudo mais que você pode imaginar. Então assim, existem referências... Eu já cansei de falar isso aqui, mas depois que eles procuram com calma deuses mesopotâmicos, vocês vão ver a árvore do DNA humano e homens ricos e poderosos, os reis daquela época, sendo influenciados por anjos, porque são seres com asas, a criarem seres híbridos. Inclusive a Gênesis 6 fala exatamente disso, da criação desses seres híbridos. E aí esse deus mesopotâmico, os caras criaram. Deixa eu ver se eu acho uma imagem de referência aqui. Lembrando que a minha internet é roça, pessoal. Então a coisa é mais demorada do que parece. Eu vou só tentar pegar essa imagem aqui, provavelmente essa imagem deve ter alguma referência, mas é basicamente isso. Aqui não vai ter não, mas a imagem fazia uma referência muito grande. Deixa eu pegar a imagem. Não vai ter que fácil não, mas eu lembro muito bem que eu trouxe essa imagem para vocês. Mas quando vocês procuram, deixa eu ver, aqui ó, achei a imagem. Vamos pegar essa imagem primeiro, mas tem outras também. Olha essa imagem aqui. Você tem aqui os reis mexendo no DNA humano por influência dos anjos, por influência dos anjos amando o diabo. Alterando o DNA humano. Basicamente é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Por que eu estou falando isso para vocês? porque essa criação de seres aqui foi basicamente isso, tá? E segundo o general do Imajor, lá da Rússia, que chegou a relatar a experiência com as sereias, ele fala o seguinte, esses extraterrestres emergiam de um túnel subaquático, ou seja, os caras construíram as suas cidades em rochas. Em rochas, em lugares onde o plasma, o dilúvio não ia chegar, tá? E eles mediam cerca de três metros de altura e usavam vestimentas de prata e capacetes esféricos enquanto viviam em águas congeladas que cercavam o território rússio da Sibéria. Então você vê que os caras eram inteligentes, tinham capacetes, tinham roupa, seres que viviam no oceano, tá? E aí você pega uma referência, por exemplo, do mapa, lá que é aquele mapa do Urbano Monte, e você tem o Urbano Monte relatando rotas de navegação para você evitar. Rotas de navegação que têm essas sereias, esses seres aí. Esse major, olha só, para a gente poder finalizar, ele disse que quando a Marinha Soviética tentou capturar uma dessas criaturas para uma investigação mais aprofundada, eles disseram que esses seres dispararam uma enorme fonte de energia como uma forma de defesa. Lembra que o Aquaman, ele tem um poder que dentro do oceano que ele consegue, tipo, se tiver um míssil, um torpedo, tem um filme novo que ele tem um filme do Aquaman aí, usando o poder dele lá, psíquico, ele consegue pegar os mísseis e parar todos. Pois bem, me parece que isso veio de algum relato, aqui no passado, tá? E parece que veio de algum relato. Não é nada novo, pessoal, esses heróis da Marvel, dos psicômicos aí, são todos baseados em histórias reais, tá? Infelizmente. E aí, vestimentas de pratas, armas de lasers, seres mais altos vivendo no fundo do mar e em lugares congelados. E aí, nós temos um mapa do Rubando Monte, para que você evite rotas como essa. Lembra do Piratas do Caribe? Como é que Piratas do Caribe representava sereias? Piratas do Caribe era assim, você estava navegando, você chegava numa região rochosa. Aí, nas regiões rochosas, tinha belas mulheres, em formato de sereia, que ficavam ali nas rochas, cantando para os marinheiros. E a voz delas, ela era tão doce, tão suave, que atraía os marinheiros. Eles iam empinotizados para essas sereias. E aí, quando os marinheiros, eles chegavam próximo, as sereias pulavam na água. E aí, eles iam e saíam do barco, do navio, e pegavam um barco menor, uma canoa. E aí, ficavam olhando para a água para ver se encontrava essa sereia. Aí, eles viam o rosto daquela bela sereia e, quando eles aproximavam do oceano, a sereia ia lá e puxava ele para baixo. E era dito no Piratas do Caribe que o alimento das sereias era carne. Então, coitada do marinheiro que se foi atraindo por ela. E aí, eles dizem que os homens eram atraídos pela beleza das sereias. Você lembra daquela época no passado? Então, assim, tem muita referência que fala sobre isso. Referências que falam sobre sereias. Tu pega antigos hieroglifos, pinturas ruprestres, no meio da pedra, você tem lá os caras falando para evitar tal lugar que tem sereias. Para você não ir muito a fundo no oceano, isso há 600, 700 anos atrás, para você não dar de cara com esses seres. Você percebe que de 500 anos para cá, todos esses híbridos eles foram eles foram erradicados, né? Sobram-se pouquíssimos dele. Parece que houve alguma guerra desconhecida há 500 anos atrás que fez centauro, sereia, todo tipo de híbrido que existia no passado subir. E isso é uma coisa que a gente tem que investigar a fundo tentar entender o porquê disso. Mas o fato curioso que eu quero trazer para vocês é a existência da sereia e dos caras... Tipo assim, essa imagem aqui tem milhares, tem literalmente milhares de imagens de pessoas que encontraram sereia. Teve um caso que ele chegou até... Ele foi até documentado pelo Discovery Channel. Eu nunca imaginei que o Discovery Channel ia falar alguma coisa séria, né? Mas aí, por exemplo, no caso do Discovery Channel, eles pegaram uns pesquisadores que afirmaram terem visto documentados sereias. E qual que foi a perspectiva? Esses pesquisadores usavam um tipo de navio que não só tinha equipamentos para poder observar o oceano, como também eles emitiam uma certa frequência. Aí, esses pesquisadores, depois de catalogarem as sereias, depois de terem visto, terem filmado, o que eles fizeram? Eles foram no oceano e, através de uma frequência que eles usavam, atraíam as sereias. Aí, as sereias iam ao seu encontro. E aí, eles fizeram isso. Eles estavam preparando um documentário para levar para o mundo, tá? Vários pesquisadores. E aí, gente com doutorado, gente de renome. Aí, eles tocaram essa frequência. Quando eles tocaram essa frequência, em menos de 15 minutos, chegou uma guarda, vigia local de uma guarda de patrulha no oceano, pedindo para eles que tinha uma ordem, uma ordem, vindo de cima para eles pararem de tocar aquela frequência. E depois, horas depois, chegou um navio do exército. Aí, confiscaram o barco dos caras, confiscou todo tipo de negócio, foram na casa dos caras, pegaram tudo, pegaram notebook, pegaram fotos, pegaram tudo, o celular dos caras, pegaram tudo, deixaram os caras de boa banana. Mas a primeira coisa que aconteceu foi isso, uma guarda porteira chegou e falou assim, ó, a ordem é essa, parem imediatamente de produzirem esse som. Essa foi a ordem. Aí depois, horas depois, chegou o exército, confiscou tudo. E aí, esses caras, eles deram o relato deles lá no Discovery Channel. Então, umas poucas vezes, eu vejo uma coisa importante assim, dessa magnitude. e aí, eles dizem que iriam refazer os experimentos, iriam refazer novamente, tudo novamente. Mas, cara, nunca mais eu vi esses caras, ninguém nunca mais falou, se bobear, os caras já foram dessa pra melhor, meu. Mas eu nunca vou esquecer, e os caras falando, inclusive tem artigos falando sobre isso, os caras emitiram uma frequência específica que em menos de 15 minutos a guarda porteira foi imediatamente a ordem do exército pra parar aquele som ali. Você vê um nível que é a coisa. Porque vai que você convoca aquele som e começa a aparecer sereia na praia e tem um monte de civil ali, né? Como é que você vai explicar aquilo ali? Como é que você explica? Então eu toco um tom, aparece um monte de sereia na praia. E aí? Como é que você explica por isso que eles fizeram isso, tá? Mas é coisa bem na sanidade, por isso que eu falo pra vocês. quando eu vejo o cara major general, o cara, tipo assim, quem mais tem a perder relatando sereia é ele. É ele, mas o cara trabalha com isso. Chegou ao ponto de dizer que encontrou uma raça alienígena de humanoides que viviam no oceano. Então, é aquilo que eu falo. Eu tenho plena certeza, eu não acredito se sereia existe ou não. Eu tenho certeza que existe, tenho certeza. ou pelo menos existiu no passado, mas eu tenho certeza que existe. Por quê? Porque é um processo de hibridização, uma tentativa dos danjos de criar uma espécie que sobreviva tanto aos náufragos do dilúvio quanto às inversões magnéticas. Esse é o meu entendimento. Quem quiser baixar esse e-book já sabe que é o nosso veículo de comunicação oficial. se você quiser fazer parte do conteúdo premium, obter o meu contato pessoal, participe também por lá, seja avisado quando for aberta uma nova turma, às vezes demora muito para que uma nova turma se forme, então seja avisado por aqui, tá bom? Peço para deixar o seu like e divulgar esse vídeo com seus familiares e amigos. Fique na paz. com seus familiares